da primeira etapa e com um início onde havia muitas curvas rápidas, típicas das classificativas catalã. Apenas no final a estrada ficava um pouco mais estreita e apresentava uma série de ganchos. O líder do Mundial, Grunholm, era o líder na estrada e não se mostrou muito contente com o comportamento do carro. Mesmo assim, realizou o terceiro tempo nesta classificativa. O Schill Panisi começou o rali como já o tinha feito na Córcega, ao ataque, venceu o troço e com quase oito segundos de vantagem. O terceiro na estrada era o Subaru de Tommy McKinnon, que voltava a não contar com Risto Manizimaki no banco do lado direito, mas sim com Kaj Lindstrom. As notas não foram o único problema para McKinnon, que se ficou pelo sétimo tempo, a 24 segundos de Panisi. McKinnon perdeu quase um segundo por quilómetro para o mais rápido que o espejou, mas mesmo assim foi três segundos mais rápido que o Ford Carlos Sainz, autor apenas do oitavo tempo. Marco Marti começava aqui a adaptação às notas, o piloto espanhol. Bem melhor nesta especial foi Richard Bartos, o inglês alcançou o segundo tempo atrás de Panisi e à frente de Cronome, ou seja, três Peugeot, nos três primeiros lugares. Já os Citroën tiveram um início a meio gás. No up foi o melhor com a quinta posição, mas a 16 segundos de Panisi. Mesmo se trocar de mudanças com a mão esquerda nunca será um problema para o britânico, a verdade é que os pneus Pirelli não funcionaram e Colleen McRae ainda fez pior que Carlos Sainz. Apenas o décimo tempo a 31 segundos.6 no mais rápido. Uma vez mais, Filipe Bogalski teve um início de prova ao Morno. O piloto da equipa Citroën seria apenas o sexto mais rápido. Tal como tinha acontecido na Corsica, Peter Sober foi quem mais incomodou os Peugeot. Mesmo assim se deu 15 segundos ao mais rápido dos pilotos da marca de Sochou, Freddy Lox, esse não evitou um peão logo na primeira especial do dia enquanto Schwartz esteve perto de sair de estrada. Com a ajuda do espectador virtual, podemos ver que Colleen McRae não perdia muito tempo para os homens da frente nas zonas mais rápidas da classificativa. Só que depois, quando chegavam as partes mais complexas com alguns ganchos, é que Burns e Panisi levavam vantagem. E é o tempo para a primeira passagem pelos 48 km de Escaladei, onde Marcos Grunom não foi além do oitavo tempo, descendo na altura para 6 de geral. O gelo Panisi voltou a voar, ganhou mais um troço, mas com apenas 3.6 segundos de vantagem face a Richard Bart. McKinnon teve novamente problemas de transmissão, quedando-se pela décima marca e ocupando igual posição na geral. Como dissemos, Burns garantiu o segundo tempo. O segundo tempo, aliás, ficava então na geral a 1.3 segundos de Panisi. O Galski é que não conseguia melhor do que bater o seu companheiro de equipa por 6 segundos. Os pilotos da Citroën ficaram com a 3ª e 4ª de posições, uma 3ª especial que não correu de feição à Subaru. Sober queixou-se dos travões e fez apenas o 7º tempo. Muitos problemas teve Erikson, que era apenas 36º na classificação jornal, enquanto Schwartz estava apenas 5 segundos e 5ª posições mais à frente. Reza Oscuras também perdeu tempo, com o Citroën inscrito pelos concessionários espanhóis. Os travões deram muitas dores de cabeça ao espanhol. Quanto à McKinnon, explicava que ficou sem 6ª velocidade, cerca de 5 km depois do início deste troço mais longo. E as ligações entre os troços são sempre algo que os pilotos têm de aproveitar para dizer alguma coisa. Tommy McKinnon, por exemplo, aproveita para falar com os engenheiros. Ainda ficou-se pela 4ª marca. Já Gil Panizzi, como sempre acompanhado do irmão LV, venceu mais duas classificativas. Na Subaru, Tommy McKinnon continuava com problemas de transmissão e perdia qualquer hipótese de lutar pela vitória. Carlos Sainz era então o melhor dos 4, na 7ª posição da geral. Richard Burns fazia sempre tempos entre os 3 primeiros da classificação e mantinha-se atrás de Panizzi, na geral. Spassinlup começava a andar mais depressa e chegava à 4ª posição da classificação geral atrás do outro Citroën de Gili Pogalski. Quanto a Colin McRae, vinha logo atrás de Sainz, na classificação geral, perdendo apenas 1 segundo para o espanhol na classificativa número 4 e ganhando-lhe 2 segundos no troço seguinte. Marco Martins estava então uma posição ainda atrás com o 3º conforto oficial. O Galski foi o 2º mais rápido no 5º troço, perdendo apenas 1.6 para Panizzi. Menos feliz foi Alistair McRae. Enquanto isso, o 4º lugar de Lobo era também cobiçado por Grunholm e ainda por Peter Solberg, que por vezes levava o seu esforço longe demais. Alistair McRae era menos feliz, perdendo quase 50 segundos com um furo na especial número 4. E esta era a geral após 5 troços. Na sexta especial, os irmãos Panizzi voltaram a conseguir a vitória. 5 troços, 5 triunfos, que mais dizer do domínio da dupla francesa. Já Tommy McKinnon saiu de estrada danificando o radiador do Subaru. Com este incidente, McKinnon perdeu 2 minutos e caiu para a 12ª posição no final da etapa. Kaj Lindström teve de ajudar o piloto a voltar à estrada. Aqui pode ver-se os danos com a empresa WRC, que começou a sofrer de problemas de sobreaquecimento. Quanto a Carlos Sainz, no último troço do dia, houve troca de posições entre os dois homens de fora, com o espanhol, e caiu para o 8º atrás de Colin McRae. Richard Burns mantinha a 2ª posição com mais um 3º tempo nesta classificativa, mas voltou a perder terreno para Bugalski, autor da 2ª marca, na 2ª passagem pelos 48 km de escaladeio. Se Colin McRae tinha passado a ser o melhor forno na classificação geral, era notório que as duas continuavam em mudar os procês. Basta ver a cara de McRae. Fora de prova ficou o sueco Thomas Rottström, que não evitou um despiste neste troço final da 1ª etapa, danificando o Citroën. Como pode-te ser tão estúpido? Eu te pedi duas vezes. E Denis Geralde não se poupou em comentários pouco elogiosos de Thomas Rottström. Temos aqui a classificação no final da 1ª etapa com Panis e 26 segundos ponto 1 na frente de Panis e depois vinha Bugalski a 44 Spass in Love a 1.10 Marcos Grunholm já subiram de número e havia muitos carros estacionados dentro da 1ª especial. Assim foi decidido uma vez mais anular essa classificativa aos 20 km de Col de Bracont e o mesmo aconteceu com a 2ª classificativa da 2ª etapa do Rally. Os pilotos acabaram por fazer as duas especiais em ligação num ritmo de passeio mas ainda assim com algum perigo à mistura pois os espectadores queriam sair dos troços o mais rapidamente possível por forma a poderem ir ver outra classificativa. A decisão de anular as classificativas acabou por ser aceito pelas equipas apesar de sendo assinado o 7º tempo neste troço só sendo batido pelos Peugeot o Citroën e o Subaru de Solberg boas indicações do Accent Evolução 3 estreado na Córcega. A ação do 2º dia como dissemos só começou na 3ª especial vencedor da prova em 93 François de Lecour estava agora muito distante da hipótese do triunfo em 6 classificativas do dia anterior o francês perdeu mais de 4 minutos para o líder especiais da Cataluña que pareciam convir mais ao Skoda que os troços estreitos da Córcega Tony Gardmeister era o 11º da geral os pneus da Pirela é que não se mostravam adaptados a esta 9ª especial onde Sainz apesar de ter sido o melhor dos 4 quedou-se pelo 11º 1º tempo numa classificativa onde McRae perdeu 4 décimas para Carlos Sainz Solberg voltou a imiscuir-se entre os Peugeot e os Citroën assinando o 5º tempo e recuperando o 2º a Gronholm ainda que tenha feito apenas o 6º tempo o campeão do mundo de 2000 continuava com mais 17 segundos de vantagem sobre Solberg na luta pelo 5º lugar da tabela o 6º tempo e 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 o 6º tempo Spassian Ler dava um ar da sua graça conseguindo o 2º tempo nesta especial número 9 já que não se repetiram os problemas de desgaste excessivo dos pneus que os homens da Citroën conheceram durante a 1ª etapa quanto a Richard Burns voltava a assinar um pódio na classe educativa o que tinha sido uma constante desde o 1º troço do rally desta feita o inglês obteve o 3º tempo com tudo isto por certo já adivinhou quem venceu a PEC nº 9 este Sr. Gil Panisi pois claro que assim mantinha a invencibilidade em classe educativas para se ter uma ideia da performance dos Peugeot neste troço até o 206 do privado Morton foi mais rápido que os foro oficiais Panisi passava então a ter 31 segundos ponto 3 de vantagem sobre Burns nos 11 primeiros não havia novidades apenas Gardmeisser tinha ganho uma posição com a assistência de Machina a cortar as curvas a verdade é que nada impedia Panisi de ser o mais rápido neste rally já Tony Gardmeisser passou por um susto o finlandês foi apenas décimo quinto quando viu os travões posteriores do Skoda deixar de funcionar e chegaram mesmo a pegar fogo mesmo assim Gardmeisser subiu um lugar na geral para a décima posição tudo isto porque Carlos Sainz voltou a ter azar basta olhar para a cara de Marco Marti para se perceber o que se passou a prova a prova do espanhol acabou com esta saída de estrada demonstrando o quanto perigoso são os carros dos espectadores estacionados nas bermas das classificativas era isso mesmo que Sainz afirmava à equipa quando cortámos a curva estava lá um carro estacionado perdemos o controle peço desculpa mas foi tudo muito estúpido dizia Sainz para os membros da sua equipa na zona de assistência o espanhol explicou-nos depois o que se tinha passado depois de ter perdido a linha da trajetória ideal tive de corrigir mas o carro saiu de traseira ali estava outro carro estacionado do lado contrário e assustei-me não consegui controlar o fogo diz Carlos Sainz Colin McRae também se queixava dos espectadores não indo além do décimo tempo neste troço mesmo assim melhor que o outro Focus de Marco Martin que passou para a oitava da geral com a assistência de Sainz desta feita o mais rápido na classificativa foi Peter Soberg o piloto da Subaru ganhou mais 5 segundos a Grunov na luta pelo 5º lugar e Panisi perdia pela primeira vez um troço mais uma bela demonstração de Peter Soberg tal como já tinha acontecido na Córcega Panisi não venceu a classificativa mas reforçou em mais 6 décimas de segunda vantagem na geral onde agora tinha 31 segundos ponto 9 de avanço sobre Richard Burns entro